Bota o capacete pela venta entrada DJ Carlos Pedra O fera dos remixes Essa é mais uma sequência Do DJ Carlos Pedra DJ Carlos Pedra O espetáculo em pedra O espetáculo em pedra DJ Carlos Pedra O garoto show de Cafelândia Paraná, Paraná O espetáculo em pedra O espetáculo em pedra O YouTube DJ Carlos Pedra Carlos Pedra O espetáculo em pedra O espetáculo em pedra O garoto show de Cafelândia O espetáculo em pedra O espetáculo em pedra O espetáculo em pedra Tchau, tchau